Boa tarde, galerinha do maternal! Tudo bem? Pessoal, nós vamos ouvir agora a música do Alecrim, que tem aí um CD de vocês que veio junto com a coxila. É a faixa número 13, tá bom? Pede para a mamãe colocar para vocês ouvirem junto comigo. Vamos cantar? Pessoal, nós vamos ouvir agora a música do Alecrim. Pessoal, nós vamos ouvir agora a música do Alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o Alecrim. É uma briga bem deliciosa. E também a Tia Cente contou para mim que também dá para fazer chá com o Alecrim. A Tia Cente não sabia. O Alecrim é uma erva. Então, dá para fazer chá também. Tem muitos benefícios para a nossa saúde. Vocês sabiam disso? A Tia Thaís descobriu hoje sobre o Alecrim. Então, eu vim aqui mostrar para vocês. Tem a parte que é verdinho e tem uma parte violeta também. É muito bonito, né? Vocês gostaram do Alecrim? Então, depois lá na nossa coxila nós também vamos ver mais uma imagem do Alecrim que tem aí na coxila. E fazer uma atividade com essa cor linda aqui, ó. Cor violeta. Tá bom? Um beijo!